Gente, alguém avisa pra ela, por favor, não aparecer de rosa Vai ter rosa sim, pode curtir esse vídeo, comadre Ela vai entrar na barbicor sim, comadre Hoje eu vou provar pra você por A mais B que sim Nós, coroas, podemos usar rosa sim O segredo é a gente encontrar um rosa amigo Nem sempre o rosa que combina com a sua beleza vai combinar com a minha Por isso vamos usar rosa sim, vamos sim entrar na onda da Barbie Girl Ah, vai ter, ai, vai ter princesa sim Debutante sim, labiritite danou-se Esse roupão, por exemplo, não entra muito bem na minha beleza, comadre Quando eu comprei esse roupão aqui Eu comprei pra gente fazer a despedida de solteira da minha filha E menina, ficou aqui em casa e de vez em quando eu uso Agora, você percebeu que esse rosa mais queimado assim, ele fica melhor pra mim? Olha só que coisa mais interessante É um tom de rosa que entra na minha beleza E pra gente sair na rua, vamos ter um rosa? Ah, vamos Comadre, eu tô... Que não me aguenta Olha essa cafeta, ó Olha isso, se não é uma Barbie Comadre, esse tom aqui caiu bem com a minha pele O que você achou? Olha isso Olha esse rosa Menina Olha isso Ah não Ah não A Barbie vai ficar linda O que você achou? E deixa eu te contar uma coisa Inclusive, no nosso curso de escola de etiqueta social Tem três bônus pra você Um dos bônus ajuda a gente a entender melhor a sua coloração pessoal Então se você ainda não participa do nosso escola Se você ainda não é minha aluna, corre pra escola Ai, Joninho, onde que haja a minha escola? Aqui, comadre No beijo no bônus da escola de etiqueta social Clica lá que você vai achar E com certeza a gente vai entender que os rosas também podem ser bem-vindos pra qualquer idade O segredo, comadre, é a gente descobrir qual deles que cai bem na nossa pele, sabe? Porque todos nós temos uma beleza Todos nós temos uma pele quente ou fria É só entender essas coisinhas assim Que a gente começa a acertar muito mais na hora da compra certa E aí, o que você achou? Hã? Olha esse brilho todo, hein? Nem vem falar que parece uma cortina Que não parece não Ah, não parece mesmo, comadre Olha esse Vamos experimentar outro Olha esse rosa, comadre Olha isso Olha que coisa mais menina Mais debutante Mais Barbie Mais linda Tá vendo, comadre? A gente tem que ter paciência na hora da compra É olhar, vestir É vestir novamente Tirar Ver se esse tom não tá muito quente pra sua pele Ou se tá fria demais Entender a sua temperatura Entender o corte Entender se cai bem E se valoriza Menina, eu uso esse blaze com saia Com todos os tipos de cor De saia Calça Macacão Em cima de vestidinho Comadre É direto esse Olha Ai, comadre Dispensa Comentários Aqui eu dispenso comentários Não quero nem ler seu comentário pra esse daqui, não Porque ó Eu amo esse tom de rosa Parece que esse tom de rosa aqui caiu pra mim assim E esse, o que você achou? Eu amo esse vestido Menina Almoço Jantar Reunião À noite À tarde De manhã Sempre eu estou Com esse vestido Olha isso Posso usar com cinto também Tá? Mas tudo rosa O sapato, comadre A gente pode usar o sapato que quiser Tá? Eu tô com esse sapato Aqui o tempo todo Pra mostrar pra você Que um sapato também pode ser coringa Olha só Com o cintinho Olha isso O que você achou? Hã? O que você achou esse? Amei, hein? Olha isso Como ficou mais maravilhoso Hã? Pode ser soltinho O que você acha? Hã? Comadre Mas é claro Que se você não quiser usar tudo rosa Você pode se mesclar Olha esse blazer Mais que elegante, comadre Olha aí Super acenturado Olha que coisa mais linda Daí eu coloquei com uma calça de alfaiataria Olha isso O que você achou? Claro que os tons Todo mundo tá combinando Ninguém tá brigando com ninguém não, tá? O grande detalhe desse blazer É da Sete Ourinhos, tá? Que me enviou Ele é todo bordado com rosa Olha isso Que coisa mais linda, comadre Olha como esse blazer Deixou assim Viva! Não? O que você achou, comadre? Hã? Eu uso rosa, menina Uso sim Olha o caimento desse blazer Olha isso Olha que coisa mais maravilhosa Olha esse Princesa sim Debutante sim Maravilhosa sim Comadre Olha esse vestido Com essa saia plissada Com essas mangas Bofante Que é uma coisa mais elegante Do que essa Olha isso, comadre Olha isso E o interessante é que esse tom aqui Parece que me vestiu bem O que você achou, comadre? Você achou que me vestiu bem? Ai, tô curiosa pra ler esse comentário logo Mas eu não tô me conçando Porque eu sei que você ainda não curtiu esse vídeo Eu acho que esse rosa dá pra usar muito Olha ele Menina, olha o caimento desse vestido Ah, dá pra entrar assim nessa onda da Barbie Olha isso, comadre Olha isso Posso usar com cinto de qualquer cor, tá? Sapato de qualquer cor Vamos experimentar outro Comadre É uma bata Mas olha isso Que coisa Olha que linda Olha que maravilha Olha Menina Eu uso essa bata tanto Tanto Que parece que ela vai andando sozinha E você acredita que essa aqui é antiga, tá? É das antigas Antigamente eu usava ela com cintinho aqui Mas hoje em dia eu deixo ela mais soltinha Assim E tá valendo, tá? Quando eu quero Eu coloco um cinto no quadril, na cintura E ó Percebeu que o rosa Cai bem pra pele da gente A gente precisa de achar um rosa, amiga Ó Convenci você até agora Hein? Comadre E do resto a gente pode usar sobretudos também Olha esse Que coisa mais lindo Tá vendo? É só saber brincar, menina E do mais A gente tem vídeo aqui todos os dias De segunda a segunda Tudo feito com muito amor e carinho pra você E se você Vagolã Assistiu esse vídeo Até agora E ainda falou Que esses rosa Eu tô parecendo a Barbie Eu não vou ficar chateada não, tá? Agora Se falar que eu tô debutante Vé Querendo parecer novinha Só porque eu tô querendo usar rosa A gente vai brigar Brincadeira parte E levando a sério É o seguinte Nós temos vídeo todos os dias De segunda a segunda Feito com amor e carinho Não esquece aqui, ó De assistir o vídeo nosso não, tá? Um beijo grande E até amanhã É vídeo todos os dias Fui Tchau Pois é As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado Vão viver tempo de glow Tchau Tchau Amém.